Há semanas, os brasileiros assistem estarrecidos esta armação sórdida e canalha protagonizada por um grupo de senadores devidamente autorizados pelo STF, que foi batizada de CPI da Covid-19. O único objetivo desta vergonha nacional é criminalizar o governo federal. Tentam, sem sucesso, carimbar a peixe de corrupção que jamais será comprovada. Muitos parlamentares desta mesma comissão são notórios especialistas em corrupção e respondem a inúmeros processos e indiciamentos. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, tem mostrado ao país por que frequenta mais os tribunais do que o próprio plenário do Senado. Não satisfeito em exercer um papel ridículo a cada sessão, ele desrespeitou os militares ao generalizar que existem esquemas de corrupção nas Forças Armadas. Olha, vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. Faça-me um favor. A Marinha, Exército e Aeronáutica praticam com rigor os cinco princípios básicos da administração pública preconizados no artigo 37 da Constituição Federal. Por isso, os militares condicionam o padrão de suas organizações à exigência de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nos 27 anos que servi ao Exército Brasileiro, só convivi com exemplos e atitudes de correção e zelo com os bens e recursos públicos. Por isso, meus amigos, nós, pessoas de bens e as Forças Armadas, não aceitaremos qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e à liberdade do povo brasileiro. As nossas Forças Armadas patrióticas não serão caluniadas por parlamentares que têm muitas explicações a dar em seus inúmeros processos judiciais, onde são réus.